Olha, se tem uma coisa que eu aprendi é que TVZ não é só lugar pra cantar não, viu gente? Aqui também tem que dançar muito. Eu tive que tirar um dançarino lá do fundo desse sertanejo aqui pra arriscar uns passinhos com a galera. E além das dancinhas, também rolaram umas bagunças muito doidas com o pessoal que passou por aqui. Porque vocês sabem, né? Eu adoro passar vergonha. Vocês querem ver? Roda aí. Coisa mais difícil do mundo é me colocar pra dançar. Já era, aprendeu, pai. O couro tá comendo, mãe. E o pau tá quebrando, nego. Vai no chão, B. 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 Parou o som que vai ser só Juju. Vai no chão, B. 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 Vai no chão. Tá parecendo o Carlito C, né? Pois é, cara. É só fazer a cúmbia do Tébis, ele fazia que era do Corinthians. Vai na minha, an, 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 vai na minha. Aquecimento, vai, vai. Aquecimento, aquecimento. Bacamo, bacamo. Vai caber na cabela? Masquete é meio forte, é meio a altura. Ah, é ruim. O que é? Qual é? Qual é? Eu sou ruim pra caralho. É que eu... Minha cara errar meu nome em umas horas dessas. Maravilhoso. É pra não lavar nunca mais, viu, galera? E eu vou fazer uma coisa aqui que tá um pouquinho fora do script. Aprendeu, rapaz. Meu amigo. Agora sim. Agora tudo vai dar certo. Alguém traz uma água pra mim, só. Muito bom. Um abraço pra todos os amigos que toparam passar vergonha junto comigo. Eu vou guardar esses momentos pra sempre, viu? Aliás, o que foi o Naldo aqui no TVZ? O Homem é um Furacão. Ele cantou, dançou, brincou, fez de tudo e ainda lançou uma música nova com exclusividade aqui pro TVZ. Olha isso. É muita energia, viu? Eita, o que que tá acontecendo? Tem surpresa pra mim? O que que tá acontecendo aí, gente? Pera aí, galera. Então... Olha só! Ah, garoto! Que isso, cara! Rapaz! Isso é uma homenagem da Universal pra você. É a certificação de ouro da música. Esses caras são ligeiros. Mais de 12 milhões de streamings. Que legal, gente. Que quadro massa! Cara, você tava com esse microfone. Eu tava achando estranho que você com esse microfone, velho. Diferente, né? É, velho. Você tava ali na sanfona. Tranquilo. Rapaz, que... Surpreso, viu? Obrigado, gente. Obrigado, Universal Music. Muito obrigado a todo mundo que tá escutando bastante. Esses caras são ligeiros. Meu novo projeto também. A música Senão Mereceu. Todas as músicas lá nas plataformas digitais. E esse quadro aqui é embaçado, hein? Que pancada. Que bonito, né? Esse ficou top. Obrigado, Gabriel. Que isso. Por ser o... Parabéns. Você merece. O mensageiro. O mensageiro. O mensageiro. O mensageiro.